E aí galerinha do bem, beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo pra vocês e antes de começar esse vídeo eu quero mostrar pra vocês a EGB, a EGifts Bazaar. O melhor lugar para comprar codiguinho. Ai Zebs, por que que é o melhor lugar para comprar codiguinho? Porque aqui o seu dinheiro vale mais. Olha só, codiguinho de 40 reais por apenas 35 reais. Onde que numa loja de codiguinho você vai comprar um código de 40 por 35? Só aqui na EGB. Ai Zebs, mas eu não sei ser confiável Zebs. Como assim, jureguinho? Você não sabe ser confiável. Olha a quantidade de codiguinho que o Zebs já comprou. Zebs já comprou no Debit. Zebs já comprou no cartão. Zebs é cliente da EGB desde novembro de 2020, comprando o codiguinho e distribuindo na live todos os dias quando tem. Melhor lugar para comprar codiguinho na EGB. É seguro, é barato, é tranquilo. Usa o código OZEMERSON pra ajudar nós aqui. E é isso. Bom vídeo pra vocês que estão assistindo. Não esquece do like também. Não cacete, vocês esquecem o like toda hora. Vambora, dale. Eu queria muito fazendo trender, velho. Gosto de blues também, Zebs? Gosto. E engraçado né? Eu amo heavy metal, mas tipo... Se eu fosse tocar, fazer música submental, acho que eu correria muito mais pro blues, pro jazz, porque eu acho que é muito mais... Assim, te dá um pouco mais de criatividade, eu acho, pra você brincar, tá ligado? Pra improviso, sei lá, velho. Eu só gosto. Gosto pra caramba. Uma espada com um propósito. Acho que uma das coisas que hoje, né, se eu fosse trabalhar com música, como eu sonhava lá atrás, né, em ser guitarrista de metal numa banda, eu acho que eu trabalharia muito mais com fazer música pra jogo, velho. Nossa, é muito bom. Uma espada. Um propósito. Esta história ainda não acabou. Uma espada. Um propósito. Que merda, em? Mas que tantejas? O estilo de música se sente a paz ou a tristeza do músico? É, de certa forma sim E aí pai do Boomer, bom dia Mas é mais não pelo sentimental da coisa, tá ligado? Mas é realmente... Essas duas peças andou É... Ah, eu acho que vou manter isso aqui velho Meu escudo é minha espada Ah, não vou priscar agora não Não vou priscar agora Não vou priscar agora não Não vou priscar agora não Não vou priscar agora não É que já voltou? Já voltou ontem eu acho Arranque os de seus devaneios Não queria botar a tristeza não velho Certo, era botar lá no lugar do Yasu E depois colocava um shivana pra ativar o... Coisa do dragão, tá ligado? Tá bom Isso aqui segurou bastante Isso aqui segurou bastante Isso aqui eu poderia pegar pra segurar um pouco Mas teria que ter pego aquele outro Maokai ali Usar uma peça que é forte Eu entro com duas peças a dois Isso aqui depois eu vejo que eu faço isso Nossa, ainda foi ótimo contra isso aqui Porque a vai quebra armadura Ainda foi ótimo contra isso aqui Opa, bom? Bom dia Z, bom dia Chá Guerreiro Manu, sabe, sabe Ah Não, já mudou já Já tá mudando bastante Poxa Tinha mudado o negócio, não foi Que berg Muito obrigado pelo resub Deixa eu só acertar minha... Que? Poxa Por que que não foi? Beleza Eu tinha mudado pro Gli 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 E não mudou Melhor manter escolhido ou montar contra... Não, precisa manter ele agora não Eu não vou vender esse Darius Porque depois eu troco ele lá na frente Tá ligado? Acho que não é Acho que não é uma peça que vai funcionar por agora Não 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 Finalmente Um pouco de diversão O que é de minha guarda? Vai pra frente eu só itemiso direito Ai pra frente eu só itemizo direito Eu já tenho Olaf, guys, eu já tenho meia GA e já tenho a Roja. Ahn... Fica faltando só o Arronão pra ele ficar tipo gigante, tá ligado? Acho que a gente tá bem aqui. Bem pra caramba, na verdade. Gente, eu fiquei triste que meu coisa não funcionou aqui, velho. Meu Gli 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 que eu botei pra fazer Gli 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 quando entrasse, tá ligado? O sub. Engraçado que aqui, ó, se eu der o teste, ele faz. Só que aí quando o maluco der o sub, ele não foi. Será que tem algum tipo de configuração pra resub? Deixa eu configurar aqui e ver se tem. E aí 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 A E aí E aí E aí E aí E aí Opa, bom? Aqui, achei. É o resub, guys. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Agora vai. Achei. Nice. Agora o resub também vai fazer gli-gli-gli. Ó! Acho que eu posso aumentar um pouquinho. Teste. Teste é o teste. 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 Acho que aqui tem que eu pago esse Acho que eu posso jogar no defeat agora e vender meu escolhido logo Eu to no set mesmo Eu não perco nada, só que tipo, tem que começar a dar um rollzinho agora Porque tá tudo um, tá ligado? Vou precisar muito começar agora e ir atrás das peças Vou esperar dois rounds, pegar uma defeatzinha e depois a gente roleta, tá ligado? Acho que a gente vai roletar no 4x2 Não teve hotfix? Nada Hoje é meu aniversário louco, parabéns solitário E aí professor Nerd, bom dia meu querido Sifonzinho, dá pra colocar hein Mas eu acho que eu não quero não Tipo, eu teria que tirar o mestre da guerra ou o dizimador, tá ligado? Não sei se ia me dar sustento suficiente pra aguentar Vamos ver o que é que vai vir de item Vamos ver o que é que vai vir de item O canhão não é de todo ruim, hein? Putz, o grilho sai tem merda Eu posso pensar em Talon Vou mostrar a eles o impacto da queda Aqui eu tenho amorelo Posso jogar de sub ótimo, tá ligado? Com esse aqui Ah, esse cara já vai pra isso, ó Pra dizimador Eu quero tanto isso aqui não, né guys? Acho que eu vou transicionar isso aqui Duas Morgana no set já A noite consumirá todos eles É o seguinte Esse aqui vai virar um talon Acho que eu faço o Ispero ou eu faço outra coisa? Acho que eu faço o Ispero ou eu faço outra coisa? Acho quebraram as pernas andando ali, né? Tá, eu vou pro oito atrás do Talon Vou deixar esse aqui porque o Talon é assassin Agora eu só não sei se eu faço o Gume Ou se eu faço o Isper, tá ligado? Aqui eu já tenho meia Runan Eu posso fazer o Isper, Runan e Roid nele Não é ruim Eu banho essa Mercuri no... Vou fazer Ruelo lá Assim por agora não tem força nenhuma Mas a gente tá perto do nível oito então Tá bom O jogo que tem me dado duas Morgana foi a Metron Eu não tava pensando em ir pra Morgana não Aí me dá a terceira, vai ser ela mesmo Vai ser ela, vai ser ela É pra lá que eu vou mesmo Uma Morgana 2, Irelia 2 Já tenho um setupzinho com o Cifão Agora rodar pra Talon, arrumar os assassinos Acho que bem que eu já tenho o Talon O Pyke aqui pra Assassin, tá ligado? Acho que a melhor play é essa mesmo Nesse caso aqui eu vou pegar a Morgana Porque tipo, já tava pensando em ir pra Morgana Então tipo, a Morganinha 2 não é ruim Eu vou voltar agora pro 8 E vou atrás do Talon Beleza Eu vou pegar essa Eu vou pegar essa Não sei se eu vou Whismers e mata gigantes, tá ligado? Mas Whismers eu tenho que ter Ainda mais pra lidar com esse cara aqui ó Só com a Morella e Whismers mesmo Só com a Morella e a Whismers mesmo Estou com a Morgana mesmo para lidar com esses caras, então eu preciso de mais um sifão que seria o Swain, ou o Naso, mas eu acho que vamos de Swain porque não vai ter Naso, nice, 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 é isso mesmo, o caminho é esse, o maior problema aqui é duas Morganas, mas tudo bem, porque eu vou com duas Morganas que seriam os dois sifãos, preciso botar isso aqui, acho que vou tirar esse Zed porque dizimador não vai fazer diferença para mim agora e eu entro com força dos quatro iluminados, acho que é isso, vou colocar esse aqui no Talon, não, na real na Morgana, é isso, vou colocar nessa aqui, e aí charmoso Pedro, estamos juntos meu guerreiro, bem com segurança Morgana, o que é isso? Eu não queria fazer Morgana não, mas, o jogo olhou para mim e falou, faz Morgana apontar 11 anos, eu pensei, poxa, não quero mais fazer o que, o que tem para hoje, nossa, ele veio com cura ainda, não posso desfazer disso aqui, porque a gente quer seis, quatro sifão, né, a gente conseguir rodar quatro sifão vai dar bom, isso aqui, acho que é também, agora é tipo uma Jana, vou poder botar no lugar disso aqui, e aí eu entro com esse cara aqui no lugar desse maluco aqui, a gente tem Místico, sem perder o Iluminado, e também ganha Adepto, né, velho, acho que eu já vou fazer isso, Vou ter que descer meu Gold de novo, então acertar os 30 de Economia aqui é bom Consegui a Ronan, na real eu não consegui, né, para fazer essa Ronan eu teria que vender a Morgana, mas estou com duas Morganas e dois, velho, eu vou tacar uma... Não sei, vou dar um euzinho aqui Preciso de alguém para a fronte Vou deixar passar essa mira, não é? Sacrifícios são necessários É mesmo, é mesmo, também acho, também acho O Dali esse aqui ficou bom pra caramba agora Mais ou menos bom, né, porque eu ainda tenho... vou botar um Gumi nesse cara, velho É isso Eu boto o canhão no... Tem que ser o Gumi ali para poder garantir o critico e a quebra de armadura, tá ligado? E amplificar o dano porque ele está 1 Oh, oh, ele não pulou, velho Aí na, aí na Vão para eu fechar essa Morgana com item Só agora depois que eu... É uma janinha, velho É uma janinha, velho Eu estou sem assassin, né, guys Ah, essas duas Morganas estão me quebrando Ah, eu estive com uma sorte, velho Vejo comida de tubarão Vou mostrar a eles o impacto da queda A chama Jana, guys Dali Mais janinha aqui Morgana 3 E Dali Por que que eu estou com 3 sifão? Quem que eu tirei? Ah, eu tirei a Morgana escolhida Burris Não dá para jogar essa aí, entendi Lembrei agora por que que eu não... Por que eu estava com duas Morgana Não vou tirar a morela dessa Morgana aí, tá ligado? Nossa, me lasquei Ah, sifão era melhor sim Eu fui burro, achei que eu tinha tirado a outra Morgana Como falta uma Morgana só, eu vou roletar ela Vai que ela vem, né? Ah, Ione Ah, não vou querer Ione não Eu quero a Morgana A única coisa que ganhou o jogo para a gente aqui é a Morgana, guys E o Talon, né? Eu vou botar o canhão porque ela ataca mais rápido, né? Ela vai ajudar pra caramba Nossa, o fato de cortar o dano ajudou demais, velho Tem um sorvetinho aqui, que era o que eu queria Agora não tem mais sorvetinho não Só tem bem ruim para mim, na verdade O melhor item que tem é esse aqui, ó Oh, na real não, tem um item aqui que eu quero Tem mais não Ah, vou pegar isso aqui para quebrar a armadura Ah Eu podia dropar a Nica, hein? Vou só uma Morgana na meia-ment Cara, conseguimos a única coisa que poderia fazer a gente ganhar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O jogo chegou a correr Falta só o Talon agora que vinha Pokémon Aqui, ó Tá bom, agora é só posicionar, né? Tá, tem um cara de sonho e meja ali que pode ser um problema pra gente. Bem que se a Morgana não tá aqui, a gente tá bem pra caramba, né Morganinha? Oh, delícia de Morganinha. Isso, lava, lava bastante. Muito meja. Licinho, dando bicuda na Morgana. Que legal, muito bom. Pobre do Yasu, sem o quebra de armadura ali. Peraí, o licinho 1? É, o licinho 1 da bicuda. Aquele. Taquei aí pro 9 e dá um jeito de engatar esse cara aqui. Eu posso tirar isso aqui por enquanto, velho. Eu acho que vale mais a pena adepto do que assassino, eu jogando com talão 1. Se meu talão tivesse 2, era outra história. Mas como ele tá 1 ainda, é complicado, tá ligado? Eu vou esperar aqui, ver se eu acho um... Se eu vou ter o setup pra ir pro nível 9, tá ligado? Meu Deus, tenho 2 licinhos nesse jogo. E eu só queria um talãozinho em dois Esse cara tá com um adepto vivendo, eu vou ter que jogar de adepto 3 mesmo Posso segurar aquele licinho um pouquinho Já estamos no top 4, mas vai ser difícil lidar com esse maluco aqui Na real, assim, eu tenho que jogar com a Morgana no meio Pra evitar dela tomar as bicuda em insta Vou jogar um pra cá e um pra cá Talvez assim A Janinha pra cá pra ser a segunda pra dar bicuda Beleza, eu acho que esse cara aqui é o menos problemático pra gente Porque tem muito dano e muita cura Ele não tem tanto dano assim, porque a Nico dele tá 2 E eu tenho, tipo, a Morelo da Morgana Tenho a Whisper do Talon Isso ajuda muito E ele não tem tanto dano assim Que eu tenho que ter medo dele sumir com a minha Morgana, tá ligado? Porque a comp de Vanguarda com Mitológica, ela ganha na resistência Então, tipo, eu tenho sustain, eu tô bem, tô de boa, tô tranquilo Hum, a Morgana vai levar Nice Nice, né, esse é menos um que ganhava de mim, pô Esse cara era o meu maior problema, eu acho O maluco de adepto Acho que... Eu não vou ter setup pra nível 9, eu tenho que roletar esse Talon 2 Preciso dele agora Vou esperar o carro sair, que eu tenho mais uma vida Tem que ligar nesse Lissim aqui Tá aí, hein, vou jogar É isso, vou jogar o Talon no Lissim Tipo, tu ia o Talon matar o Lissim cedo, a gente tá bem Ai, ele não foi pro Lissim Vai, gente, dá um Talon pra trás Nossa Deu pra chamar bastante atenção desse Lissim Preciso com a Morgana de novo Se ele não mata ele agora, já era Ai, matou o velho Ai, a gente tem chance Quero saber se no Over ali A Anne que vai matar meus bonecos Ou vai ser meus bonecos que vai matar a Anne Tá Passei fome contra o Mage Se esse cara perder pra ele, pra esse maluco aqui, a gente tá bem Dá um Blue ali, que ia ser bom, hein Na Janinha Ah, eu tive uma ideia Consegui fechar a Anne em dois, a gente tá bem Ah, nice Nice, nice É isso que eu quero, guys Como meu maior problema é esse Lissim É ele que eu vou escoltar Morganinha, agora é contigo, minha filha Ganhou a mão dele Ganhou a mão dele Nice Ah, Morganinha aí, dando pau Dá ali É isso Agora eu vou roletar esse cara aqui Ver se vem O único setup pra entrar essa Janinha aqui É eu pegar nível Se bem que assim, aqui eu já posso Colocar um Assassin, na real Posso fazer isso aqui Até fechar o Ione 2 Porque agora eu tenho um Buff no... Nesse cara aqui Estamos bem agora Aliás, eu jogo a Nico no tal Tranquilo É isso que o povo brasileiro gosta Deixar a Morganinha brincar Garota, fazer a play Vambora, minha guerreira E aí, o jogo também, né? O Amames Ai, Amames Amames Vou comprar essas Nicos aqui Só pra atrasar o jogo do cara Ele tem um Anico aqui no banco, né? Será que ele consegue Esse Anico dele 3? Onde você escuta a música Que eu te recomendei? Escutei nada Ela tá até como minha favorita Aqui no Spotify Mas acabei me escutando Ontem eu descobri um canal de Jazz, velho Que toca a música de Chrono Trigger Final Fantasy E esses joguinhos que eu jogava E ainda jogo, né? E aí acabou que eu fiquei só ouvindo isso Fechou Fechou a Nico 3 Misericórdia Aqui agora a gente tem que tomar Um pouco mais de cuidado Porque assim A condição de vitória dele Era só essa E eu tenho que atrasar Essa condição de alguma forma Tá ligado? Segurar essa Nico aí um pouquinho, né? Pra guerreira jogar Ô Morgana, vamos lutar um pouquinho mais na frente? Nossa, ter atrasado ela foi muito bom pra gente Acho que a gente ganhou já GG Nice GG, boys Morganinha no flex, ó Supimpinha Tchau, tchau Tchau, tchau